A partir de agora, com a Lei Federal 13.113, também chamada de Lei dos Caminhoneiros, os exames toxicológicos de larga janela de detecção são obrigatórios para as empresas durante a pré-admissão e no desligamento dos motoristas CLT das categorias C, T e E. Esta medida reduz o risco nas estradas e propicia uma grande oportunidade de negócio para as clínicas de medicina ocupacional e médicos do trabalho. Os exames toxicológicos de larga janela se caracterizam por detectar o padrão de consumo de substâncias psicoativas nos últimos 90 dias e são realizados a partir de amostras de cabelos, pelos ou unhas. A Psycmedics foi a primeira empresa a oferecer essa tecnologia há mais de 25 anos e desde então é líder mundial em exames toxicológicos de larga janela. A Psycmedics Brasil, empresa 100% nacional, atua há mais de 15 anos nos mercados de segurança pública, indústrias, aviação civil e transportes terrestres, com centenas de clientes satisfeitos, sendo a maior e mais respeitada companhia do setor. Mas cuidado! Nem todos os laboratórios possuem as acreditações exigidas. A Psycmedics é habilitada a realizar os exames toxicológicos de acordo com as exigências do Ministério do Trabalho e quer sua parceria. A Psycmedics é o apoio toxicológico de larga janela de mais de 5 mil laboratórios clínicos no Brasil. O processo é simples. O motorista se apresenta em sua clínica, onde um funcionário, capacitado pela Psycmedics, colhe as amostras de cabelos ou pelos de maneira fácil e rápida, acondicionando-as nos kits fornecidos. As amostras são enviadas para a Psycmedics através de logística própria, sem custos. Após a coleta, o motorista recebe em tempo real e-mails e SMS informando cada fase do processo do exame toxicológico, minimizando a ansiedade natural nesse tipo de exame. Estes exames não fazem parte do PCMSO. De acordo com a portaria do Ministério do Trabalho, como forma de preservar a privacidade, os resultados dos exames vão diretamente da Psycmedics para o motorista e cabe a ele apresentar para a empresa interessada em contratá-lo. As clínicas e médicos do trabalho são remunerados, aumentando suas receitas sem investimentos extras. Além disso, a Psycmedics é líder nos sites de buscas e redes sociais, aumentando sua visibilidade, facilitando a conquista de milhões de clientes. Os exames são exigidos desde março de 2016. Não perca tempo! Associe-se agora a Psycmedics. Preencha o contrato online no nosso site. Ou ligue sem DDD de todo o Brasil para 3003-5411. Nossa experiente equipe estará sempre pronta a lhe ajudar. Psycmedics Brasil, líder mundial em exames toxicológicos de larga janela.